Por que o céu é azul? Olha que coisa interessante. Aqui em Minas eu até brinco muito, né? Eu falo assim com os cruzeirenses, eles ficam achando que o céu é azul porque Deus é cruzeirense. Não, a gente vai ver que na verdade, depois que você sai a 100 quilômetros de altitude, o céu é preto, na verdade o céu não é azul. Nós observamos o céu azul e é isso que eu vou tentar explicar para você por que a gente observa esse céu azul. Mas o céu na verdade é preto. Se você chegar lá na lua e olhar para o céu, você vai ver tudo escuro. Você não vai ver nada, entendeu? Da mesma forma nós pensamos ou imaginamos que o sol é amarelo e na verdade o sol não é amarelo. Se você for lá na lua e olhar para o sol, você vai ver que o sol é branco. Então o sol não é amarelo. É mais a questão de espalhamento dos comprimentos de ondas que vêm do sol na nossa atmosfera que vai dar diferentes tipos de cores. Então vamos tentar entender por que a nossa atmosfera faz com que o céu fique azul. John Chindle, que era um físico inglês, ele foi um grande pesquisador, teve uma contribuição enorme para a questão do efeito do aquecimento global. Então ele fez diferentes tipos de experimentos e uma das indagações que ele tinha é exatamente essa, saber por que o céu era azul. Então ele preocupado com isso, ele montou em laboratórios até vários experimentos diferentes para verificar por que o céu era azul. e ele também estudou a questão dos gases da atmosfera e ele verificou o seguinte, o sol ele emite energia, a energia do sol ela não vem assim, ela vem em diferentes tipos de comprimento de ondas. Então ela vem na forma de ondas e as ondas têm diferentes tipos de comprimento de ondas. Parte que é visível para nós, que aí você vai desde o ultravioleta até o vermelho, Então cada cor tem um comprimento de onda. Então de acordo com o tamanho das moléculas de ar que compõem a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, o espalhamento do comprimento de onda ele vai ocorrer dentro da cor azul. Daí que nós vemos o céu da cor azul. Vamos dizer, se você for lá para a Marte ou outro planeta aí, como a composição da atmosfera é diferente, você vai ver o planeta vermelho. Isso porque a composição da atmosfera deles são de gases de tamanho de moléculas mais diferentes. A gente vai ver até observar o céu mais um azul, até um azul mais bonito principalmente, aquele azul bem claro, um azul lindo mesmo, depois de uma chuva. Normalmente depois de uma chuva, ele lava a atmosfera, ele limpa o material particular e com isso o azul do céu vai ficar mais limpo. Normalmente no final da tarde, a gente vai ver uma cor indo mais para o amarelado, vamos dizer, mais para o vermelho. Isso se deve a duas coisas. Uma primeira é a questão de você tem aí nas camadas mais próximas da atmosfera uma quantidade de poeira, de outro material particulado, e outra porque a radiação solar tem que atravessar uma camada da atmosfera mais espessa. Então com isso, ele vai acabar dando um espalhamento e indo mais para comprimento de ondas maiores. e esses comprimentos de ondas maiores são amarelo, laranja, vermelho. Então no final da tarde você vai ver sempre, principalmente durante os meses de outono e inverno, uma cor mais alaranjada do céu. Então de uma forma geral, o céu aqui na Terra, ele é azul devido a esse espalhamento da radiação solar, devido ao tamanho das moléculas que compõem a nossa atmosfera. e no final da tarde que você vai ver essa cor amarelada. Às vezes você vê uma cor amarelada também no final da tarde nas nuvens, mas isso são nuvens cirros que aparecem, são nuvens que estão acima de 7 mil metros de altitude, são nuvens que nós chamamos de nuvens altas. Essas nuvens são compostas de cristais de gelo, então como o gelo tem um tamanho maior, ele vai dar um espalhamento indo para o amarelo. As pessoas até às vezes falam muito, é muito comum no interior, as pessoas falam, isso é sinal de que vai fazer frio, e é realmente sinal de que vai fazer frio, porque se você tem as nuvens cirros, é porque a atmosfera já está muito fria, o gelo já apareceu na alta atmosfera, porque a atmosfera está toda muito fria. Então a noite vai ser bastante fria, porque não é muito comum aqui na região sudeste a presença de nuvens cirros, a não ser quando nós temos uma aproximação de frentes frias.